Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites. E galera, vou falar um pouquinho aí, novamente, do Mito Kratos, né? Porque eu sei, cara, até eu já tô de saco cheio, mas esses caras não param de dar conteúdo pra gente, né? A gente é um canal aqui, né? Um canal que é de notícia, crítica, de framework, gameplay. Então a gente é tudo um pouco aí de cada, então a gente não vai deixar de criticar, né? Então, vamos lá. Ele fez um vídeo mais recente sobre a questão se é telacração no novo God of War, né? No Ragnarok, né? E aí eu pensei, pô, vou ver o vídeo, né? Decidi ver o vídeo, né? 20 minutos. Ai... Só não vou dizer que é os 20 minutos piores da minha vida, que eu perdi meu tempo, porque senão não estaria fazendo conteúdo aqui. Então não foi totalmente ruim. Ah, mano, eu acho que tem muita coisa bizarra aí, cara. Pô, cara, você, assim, há muito tempo você já vem fazendo uma hipocrisia bizarra, entendeu? Tendo essas atitudes medonhas, cara. Você vai falar de God of War e coloca The Last of Us no assunto, esquece The Last of Us, cara. Você tem algum problema complexo de inferioridade com a sua masculinidade, cara. Pelo amor de Deus, é um bagulho chato. Chato. Toda vez que você vai fazer um vídeo sobre um tema que envolve, porra, gays, lésbicas, simpatizantes, seja lá o que for, trans, você tem que botar o The Last of Us no meio, cara. Pelo amor de Deus, maluco, você parece que vai ficar doente, entendeu? Parece que o jogo te deixou com sequelas irreversíveis, cara. Deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho. Acho que tá um pouco escuro. É, ficou um pouco melhor. Fiquei mais branco do que eu já sou. Sim, cara, pelo amor de Deus, maluco. Pelo amor de Deus, esquece The Last of Us. Esquece. Seja, na minha opinião, você já foi muito hipócrita no Resident Evil, muito hipócrita. Você, a demo falou que você tava um lixo. Porra, mano, olha só a demo, que lixo, cara, esse jogo genérico. Ai, olha só, nada a ver, esses barris repetidos, implicando com coisas que não fazem o menor sentido no gameplay, você nem, tchum, jogou, zerou, não sei se platinou. Porra, mano, é o melhor residente da história, cara, junto com seis, revolucionário seis, velho. Não, vocês têm umas opiniões assim que, caralho, mano, é. Eu fico olhando assim e penso, como foi possível seguir um maluco desse? Aí tá, isso aí não foi, esses não são os maiores problemas, isso é só pra gente ter mais conteúdo, pra gente ter mais conteúdo aqui no vídeo. Mas, cara, ele falou uma parada, ele falou uma parada, ele simplesmente ficou falando do The Last ali, boa parte, né, dele foi um lixo, os piores jogos que ele jogou, lacração absurda, pra que ter sexo, pra que ter mulher com mulher, não ter um infectado pra tu matar, aí ele fica tocando violão, ai, que delícia, e ficou reclamando de uma porrada de coisa ali, porrada, porrada de coisa, né. Mas, aí, o engraçado, é que, né, quando foi o do God of War, quando foi o do God of War, ele foi, não, porque, veja bem, cara, se o jogo for ruim, eu vou reclamar, eu vou reclamar, porque eu sou assim, se eu não gosto, eu reclamo, eu reclamo, pô, eu vou reclamar, pode ter certeza que eu vou reclamar, né, porque lá os caras são competentes, né, vocês tem que entender que lá tem competência, entendeu, se o Atreus, por exemplo, for gay, normal, vai ser explicado, porque os caras sabem fazer a história, lá é normal, pô, aí eu fiquei, ah, tipo assim, ah, beleza, no God of War é normal, tipo, nada contra, se for também, não vou deixar de jogar por isso, mas, ah, quer dizer, lá é normal, lá pode o Atreus, o Kratos, todo mundo ser gay, dar a bunda, e pode fazer o que acontecer, mas no, mas no, dela está falando, é super, não, cara, ela está indo em busca de vingança, como é que ela para para tocar um violão, ela não, as pessoas não podem ter o seu momento, de paz, serenidade, assim, né, aquele momento de, aquele momento zen, mesmo quando você está em ato de fúria, ali, porra, querendo vingança, você não pode ter um momento, lazer, um momento paixão, ali não pode, ah, mas no God of War, cara, é muito bem explicado, porque que o cara vai dar a bunda, aí pode, tranquilo, super tranquilo, né, puta que, meu Deus do céu, caralho, 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 aí, não inventou mais um papo, não, porque na Nauri Dog, cara, a equipe estava toda dividida, não, porra, mas veja bem, nego brigando, era LGBT contra cristão, e por isso que o jogo saiu uma merda, meu irmão, se toda vez que tiver briga assim, entre os times, e o jogo sair uma merda aqui, só você e mais de meia dúzia de chorão, por causa do Joe, e os caixistas que foram na onda, para poder dar nota baixa também, né, esse negócio de ficar apegado a personagem, o personagem não pode morrer, muito querido, ele morreu sem sentido, ai meu Deus, parece uma marica, cara, vai tomar no teu cu, porra, chato pra caralho, velho, com essa porra, o cara parece um afeminado, reclamando de personagem que morreu, pelo amor de Deus, irmão, ah, porra, cara, bagulho, porra, pelo amor de Deus, cara, aí, ah, mas no God of God, todo mundo foi perfeito, todo mundo concordou 100%, com a cena, preste atenção, muito curioso, tem briga em toda desenvolvedora, a não ser que seja um cara sozinho, ele vai brigar com ele mesmo, em toda desenvolvedora, seja com poucos, ou com milhares de funcionários, vai ter briga, vai ter pessoas trabalhando acima, do horário normal, fazendo expediente extra, a pessoa trabalha 10 horas, vai estar trabalhando 14, 15, para entregar a tempo, isso é em toda a porra do estúdio, a Santa Mônica não é exceção, ela também tem essa pressão, ela também tem essa pressão, entendeu? só que algumas desenvolvedoras vazam, vão além, e outras, essas pessoas são mais reservadas, podendo assim dizer, não vaza muito, todas são assim, não tem essa, entendeu? porra, você parece, aí ficou ali, não, mas, o cara que me passou, ele disse que teve um cara que, queria distorcer ali, queria, dizer que só porque o grupo da Santa Mônica, tirou uma foto, com as bandeiras do LGBT, né, e não, mas, porra, porque o cara queria botar, na cabeça, só porque esses caras tiraram essa foto, que vai ter lacração no God of War, né, e eu, sinceramente, não vejo lacração no The Lash, cara, eu vou fazer 40 anos, eu tenho uma cabeça de caverna, e não vejo uma porra de lacração lá, aí vocês com 20, 25 anos jovens, todos atualizados, com esse complexo de, lacração, meu Deus do céu, porra, evolui, eu que sou velho evoluo, vocês não vão evoluir novos, pelo amor de Deus, e aí o cara mandou essa print pra ele, e foi por isso que ele decidiu fazer o vídeo, né, achando que, não, não é porque eles tiraram a foto, que vai ter lacração, né, assim, cara, olha, eu vou ser sincero, cara, aí eu fico pensando, porra, aí tu faz um vídeo, pra poder, tá, beleza, o intuito do vídeo dele foi pra mostrar o que? Que os verdadeiros homofóbicos, são o pessoal que tá achando que vai ter lacração no God of War, que vai ter, é, gays, enfim, trans, sei lá, só porque os caras tiraram a foto lá com a bandeira, com a bandeira lá do, do LGBT, LGBT, tu também ficou puto, tu, porra, por que que tem bandeira aqui no The Last of Us, cara, porra, por que que tem essa rua pintada aqui de LGBT, tu ficou implicando com o bagulho que existe, aquelas porras ali existem, entendeu, porque já que o The Last of Us é baseado em locais reais, cara, entendeu, aí não vai tirar os locais só porque você se incomodou, entendeu, se você tá falando que o cara, a pessoa ali que seria, teria alguma coisa contra, né, e mandou aquela print achando que ia ter lacração, você que se incomodou com o The Last of Us, com todas as coisas idiotas e bobas no jogo, e você fica incomodado, você parece que também se enquadra, você também parece que se enquadra, porque eu nunca vi uma pessoa implicar tanto com o jogo, e o The Last of Us retrata uma realidade, o God of War é uma coisa fictícia, não existe, aquelas coisas que você vive ali no God of War, nada existe, o The Last of Us pelo menos tenta retratar a realidade, de um mundo que não tem as regras que o nosso tem, e se o nosso com regras, as pessoas já fazem uma cacetada de bagunça, já fazem um monte de merda, se imaginando um mundo pós-apocalíptico com que não tem regra nenhuma, onde cada grupo tem suas regras, cara, sinceramente, é muito decepcionante ver uma porra de um vídeo desse, cara, olha, assim, não sei, sei o que falar, cara, eu fico puto com isso porque, porra, é ele, entendeu, porra, também fiquei muito decepcionado com o Gui Santos, quando ficou chamando a Hebe de O Hebe, entendeu, dizendo que o jogo é uma merda só porque vocês não concordam com o que aconteceu com o Joe, ou porque tem a Hebe bombada, ou porque a Hebe meteu a porrada no Tommy, entendeu, cara, supera isso, cara, aquilo ali faz parte do jogo, entendeu, e o jogo é foda, o jogo é foda, entendeu, eu apoio, cara, eu aposto, cara, eu falo com todas as letras, se a porra do The Last of Us Part 2, na verdade, fosse o primeiro The Last of Us, ia ser o jogo da vida pra esses malucos, pode ter certeza disso, ele acha que o The Last of Us é um lixo, e acha que o Resident 6 é revolucionário, até que pariu, o Resident 6 não chega nem na unha do The Last of Us, cara, nem chega na unha, eu não falo nem de gosto pessoal, eu falo de aspectos técnicos, gráficos, jogabilidade, inteligência artificial, que não dá pra comparar muito, porque eu sei, mas tem inimigos ali no, tem campanhas ali específicas que você não enfrenta, não enfrenta infectados, você enfrenta, digamos, inimigos racionais, que são bem burrinhos no Resident 6, né, você diz que é revolucionário, porque dá pra andar mirando, eu tô mirando, é revolucionário, entendeu, dedo do céu, que ódio, cara, mas enfim pessoal, esse é o vídeo, né, eu espero que vocês tenham gostado, me excedi no meio do vídeo, peço desculpas pelo, pelo mandar de tomar naquele lugar, né, mas eu fico puto, sou feito de carne e osso, e é assim que as coisas funcionam, meu irmão, entendeu, tem hora que eu vou ficar puto mesmo, e dane-se, então deixa nos comentários aí, o que vocês acharam, se vocês viram esse vídeo dele aí, comenta embaixo no vídeo, compartilha o vídeo, pra que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, deixa aquele like gostoso, platinado, entendeu, e se você ficou até aqui nesse final do vídeo, pensa com carinho, virar membro do canal, pra dar aquela ajuda, né, dar aquela ajuda gostosa, pra gente tá aí, cada vez mais, eu vou tentar trazer, se o Horizon for BidOS, se for mesmo o CROIGEN, se ele sair pro 7.4, eu vou tentar dar um jeitinho, de pegar ele no lançamento, se não der, eu peço ajuda, alguém puder me ajudar, com toda humildade e respeito, tá, vamos ver aí, vamos torcer pra como que vai ser esse evento aí, se vai ganhar alguma data de lançamento, vamos lá, vamos só esperar aí, beleza pessoal, obrigado por todo mundo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fica com Deus, é nóis.